Na casa 1.2, nós criamos as estratégias para que isso seja viável. Através de diversos testes que eu fiz na minha própria rotina pessoal, eu passei a utilizar uma rotina de meditações ao amanhecer, ao anoitecer, antes de dormir, e ao meio-dia, com uma meta média diária de mais ou menos uns 40 minutos de prática. 20 minutos pela manhã, 40 minutos pela noite, ou dividido em 20 minutos pela manhã, 10 à tarde, 10 à noite. A divisão não importa tanto. O que importa mais é que a gente consiga manter uma prática mais constante, mais regular da meditação, porque ela vai criar na gente um hábito, digamos um ritmo, para esvaziar o excesso de informação na mente e focalizar novamente quais são as próximas tarefas, quais são os próximos objetivos. Você pode praticar outros tipos de técnica. O importante nessa casa é você criar a sua agenda.